Aplica agora a Tua Palavra nos nossos corações. Pai, Teu Espírito já sondou cada coração e sabe cada uma das nossas necessidades. Por isso o nosso clamor é esse, Pai. Fala conosco. Trabalha nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nossos planos e os planos de Deus. No ano de 1979, eu cheguei do campo missionário para o meu presbitério, o presbitério de Itu, que hoje não existe mais, lá onde tudo é grande, e como candidato para ir para o seminário. A missão falou, não, nós não queremos mais como missionário, porque você tem que ser pastor. E vai para o seminário. E como a missão não podia mandar ninguém para o seminário, quem manda é só para o presbitério. Então, eu me apresentei ao meu presbitério. E eles disseram, nós vamos te enviar, sim. Só que não, esse ano, que o presbitério não tem dinheiro para pagar a sua bolsa de estudo. Então, nós vamos te mandar no ano de 1980. Falei, tudo bem. Aí, a minha congregação, que hoje é uma grande igreja, para a glória de Deus, me chamou para ser o evangelista da congregação, nesse um ano. Só que eu não tinha sustento. A congregação era pequena, ela me dava casa, água e luz. Eu precisava de sustento para ela. Já tinha duas filhas, a Liliane. A Josiane nasceu nesse ano, em 79, minha filha que é casada. E, então, um colega, meu amigo de infância, que Deus me deu a bênção de evangelizar, e também toda a sua família, ele era um dos gerentes da IBM do Brasil, lá em Sumaré. E falou, não, vou te levar para lá. Vou arrumar um contato para você de seis meses, tá bom? Falei, tá ótimo. Seis meses dá para me juntar um dinheirinho para ir para o seminário depois. E eu fui trabalhar nessa empresa, IBM. E uma coisa que eu aprendi desde criança, dentro de casa, é que o pai sempre falava, você tem de ser o melhor aluno da sala. Você tem de ser o melhor funcionário da empresa. Não porque você é melhor do que ninguém, mas porque você tem um compromisso com Deus. Para você poder evangelizar as pessoas. Eu me dediquei, mesmo sabendo que era só por seis meses, né? Esse meu amigo de infância, que era o meu chefe imediato. Eu fui fazendo os testes, sendo aprovado em tudo, né? Falei, não, você foi aprovado aqui, você foi aprovado aqui. Nem corrigia, né? Ele me colocou dentro da empresa. E Deus me deu a benção de trabalhar ali, dedicar. E eu peguei nesses primeiros seis meses, eu peguei uma promoção. O povo falava, só porque ele é amigo do chefe, já foi promovido, né? Aquela dorzinha do cotovelo. Eu falava, não, é porque eu ralo mesmo. E, quando chegou o mês de agosto, o gerente geral me chamou e falou, nós vamos te efetivar porque você é bom de trabalho. Eu falei, melhor não, porque eu vou trabalhar só até dezembro. Não, pai, não. A gente vai fazer sua cabeça e vai ficar com a gente aqui. Aí me efetivaram. De um grupo de seis, que nós éramos contratados, eu fui efetivado. E mais dois meses eu peguei uma outra promoção. O salário era bom, né? Tentador. Mas, quando chegou no dia 1º de dezembro, eu fui até o meu gerente, o engenheiro Wagner Rossito, entreguei minha carta e pedi demissão. Ele leu e falou, não, não estou recebendo isso de você, não, eu não aceito. Pegou minha carta, amassou e jogou no lixo. Não aceito, não. Falei, problema, senhor. Voltei, continuei trabalhando. E, a 20 de dezembro, eu voltei lá e falei, Wagner, desamassa a minha carta aí que eu vou sair mesmo. Não, não vai sair, falei, vou. Aí ele falou, então tá. Duas horas depois, eu estava sendo chamado no serviço de som da empresa para conversar com o psicólogo da empresa. Doutor Arlen. Aí chegou lá o guardinha, da guarda mirim, falou, vou te conduzir até a presença do doutor Arlen. Falei, o que esse homem quer comigo, né? O homem, assim, muito bem afeiçoado, uma boa palavra, né? Bom para convencer as pessoas. Ele falou, olha, não estou entendendo por que você está pedindo demissão. A sua ficha aqui é excelente. O seu gerente disse que você é o melhor funcionário da sessão dele. Ele falou, e a empresa tem planos para você. O ano que vem você vai fazer engenharia por conta da empresa. Você vai trabalhar só meio dia e meio dia para você estudar. Por conta da empresa. São os planos da empresa para você. Então, eu não acredito que você vai sair. Falei, mas os planos de Deus para mim são outros. Falei, eu tenho chamado para o ministério. Já tenho dedicado alguns anos da minha vida ao ministério. E Deus está me chamando para o ministério. Mas você vai rejeitar uma proposta dessa? Falei, vou. Então, irmãos. Os nossos planos e os planos de Deus. Eu gostaria, nessa mensagem, já de final de ano, desafiar a igreja é uma reflexão sobre a vida e os planos à luz da palavra de Deus. A minha vida, os meus planos, à luz da palavra de Deus. Ou seja, submetendo aos planos de Deus que são soberanos. Salmo 119, verso 9, diz assim, O temor do Senhor é limpo, olha lá, verso 19, não é 119, não. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros, igualmente justos. E ainda Lucas, capítulo 6, 9, verso 62, o Senhor Jesus diz que quando nós assumimos uma posição como servos de Deus, nós não podemos orar para trás. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo que pôr sua mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, movidos pela palavra e movidos pelo Espírito Santo, nós sabemos, a palavra que Deus nos ensina. e quando nós nos agradamos do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Salmo 37, 4, diz assim, A grávida do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Como dizia um pastor, muito amigo meu, que já faleceu, Deus é Deus. Então, irmãos, Deus é Deus, e Ele pode mudar os nossos planos a qualquer hora. Exatamente esse ponto que eu queria que ficasse bem claro na mente, no coração dos irmãos, como ficou o meu coração. Deus pode mudar os planos da nossa vida a qualquer hora. De repente você está caminhando num rumo, Deus fala, não é aí que eu te quero, meu certo, minha certo. Eu te quero em outro lugar. E Ele vai mudar esses planos na nossa vida. E nós precisamos ter os ouvidos atentos à voz do Espírito para não preterirmos esses planos de Deus. E fazemos como fez Jonas, que pegou a embarcação errada. Porque se nós deixarmos de lado os planos de Deus para a nossa vida e colocarmos como prioridade os nossos planos, nós podemos correr o risco de Jonas e tomar a embarcação errada para o local errado. Aí Deus vai ter de usar medidas drásticas para trazer a gente de volta, como ele fez com Jonas, os nossos planos e os planos. de Deus. Esse texto que nós lemos vai falar exatamente sobre isso. O texto que nós lemos diz assim, ora, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E eu pergunto, o que fazer quando os nossos planos não são os planos de Deus? E o exemplo vivo disso está aqui nesse texto. E nós vamos aprender com José, com o exemplo dele, o que fazer quando os planos de Deus não são os nossos planos. Houve uma mudança drástica na vida de José, e nós vamos caminhar esses passos para a gente aprender, aprender na nossa vida para estarmos atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. Versos 18 e 19 diz assim, eu estou com a Bíblia nova, viu gente? Estou meio estranho ainda. Mas José, seu esposo, verso 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, ou infamar, resolveu deixá-la secretamente. Maria, a mãe física do Senhor Jesus, estava desposada com José. E aqui entra uma série de costumes, judaicos, e diz que a pessoa que estava desposada, ela já tinha uma relação de vínculo jurídico. Desposada significa noivo. Já tinha um vínculo. E essa era uma das etapas do processo de casamento entre os judeus. José estava desposado com Maria. E diz o texto que ele pensava em deixá-la secretamente. Se deixar secretamente, significa divorciar sem segredo. Eu não vou dizer mais noivo, divorciando, vocês vão entender já já a situação. Porque, além disso, chama de esposo. Ser esposo, José. Mas eles não estavam casados. Eles não viviam juntos. Que negócio é esse de desposado, divorciar, esposo, marido? e uma unção de leis dos costumes matrimoniais dos judeus. Como é que se dava um casamento judeu? Tinha três etapas. O compromisso, o noivado e o casamento, propriamente dito. Então, o compromisso era combinado pelos pais. E muitas vezes eram crianças ainda. os pais combinavam. Então, eles contratavam o que chamava de casamenteiro profissional. O pai do menino falava você vai arrumar uma esposa para o meu filho. Uma esposa para o meu filho. Então, o casamenteiro profissional é que fazia isso. Fazia todos os contatos e muitas vezes os noivos nem se conheciam. O segundo passo, o noivado. o noivado era, então, a ratificação dos interesses daquela aliança entre as duas famílias e diz a tradição judaica que até esse ponto a mulher tinha direito de romper o contrato se não tivesse disposta a levá-lo diante até o noivado que depois não tinha mais ele. Mas, quando o casal se havia desposado, o compromisso se convertia em uma obrigação. o noivado era, então, uma obrigação. E, então, o casal já era conhecido como marido e mulher, embora não vivessem juntos. Cada um na casa dos seus próprios pais. Então, quando havia um problema entre os dois, por exemplo, se uma mulher perde por motivo de morte o seu prometido durante o ano de noivado, é chamada de virgem viúva. Morreu noivo, então, é considerada viúva, uma viúva ainda virgem. José e Maria tinham chegado a essa etapa, estavam noivos e se José queria por fim a relação, a única maneira legítima de fazer era pedindo o divórcio. É o que quer dizer que deixá-la secretamente. resolveu divorciar sem alarde nenhum, sem problema nenhum, sem escândalo nenhum. Então, eles estavam vivendo esse ano de noivado, já chegando ao final, quase na hora do casamento. Então, depois vinha o casamento, propriamente dito, que finalizava todo esse processo e durante esse processo as famílias já erram para eles. Já tinha um grau de parentesco. Eu me lembrei agora de uma irmã, a irmã Leonor, que já faleceu. Ela disse que não se apegava nem às noras, nem aos gêmeos enquanto estavam namorando que não eram casados. Ela falou, de repente, a gente se apega muito à nora, ela tem dois filhos, tinha, ela já faleceu e uma filha. Ela falou, a gente se apega muito à nora e depois acaba o namoro e a gente sofre. Então, eu não me apego, pode depois casar sim. Aí, vou tratar direitinho. Mas, aqui já era considerado, então, parentesco, nesse ano de noivado até chegar o casamento. Então, o que se passava pela cabeça de José? Quando o anjo, aliás, quando ele fica sabendo que Maria está grávida através do anjo, a gente imagina o que aconteceu na mente de José. Então, o que seria melhor ele fazer naquele momento? Defender a Maria, assumindo a responsabilidade ou fugir? Eram opções que ele tinha. Porque, segundo a mulher, segundo a lei judaica, a mulher se achasse grávida fora do casamento era pedejada. veja o que diz Deuteronômio 22, 23, 24. Se houver uma moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então, atraireis ambos a porta daquela cidade e os apedrejarão até que morra. A moça, porque não gritou na cidade e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo, assim, eliminarás do mal com o mal e o meio de ti. Então, para José seria um ato de covardia. Ele pediu o divórcio, divorciar-se. Mas também seria um ato de nobreza porque era a honra dele que estava em jogo. Então, qual a atitude de José diante dessa mudança de situação? Por quê? Ele havia feito planos. ele queria casar com o marido, ele queria ter filhos, uma família normal igual nós temos. Mas, de repente, tudo mudou. O que fazer, então, quando os planos de Deus não são os nossos planos? Então, é necessário, queridos, a gente refletir antes de agir para não tomar decisões precipitadas. Primeiro passo, o que José fez? Primeiro lugar, ele seguiu seguiu a orientação divina. Diz o texto, verso 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho anjo do Senhor, dizendo, enquanto ele estava pensando, o que eu vou fazer, minha noiva grávida, e eu não sou o pai da criança, o que eu vou fazer, qual a decisão que tem que tomar? Diz, enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. que mudança de planos, irmãos? Então, Deus aparece a José através do anjo e mostra para ele quais são os seus planos, os planos de Deus, e esclarece todas as dúvidas e os temores de José, mostrando os seus caminhos. Eu estava, enquanto meditava esta semana nesse texto, pensando que quantas vezes ele faz de conta que não ouve Deus falar conosco o plano dele, porque a gente quer seguir o nosso plano. Não, minha vida já está toda estruturada, já está tudo projetado, vou fazer tudo. E Deus fala outra coisa e fala, não, não vou ouvir isso, isso é por Luciano, isso é por Pastor Fago, não é para mim não, isso é por Paulo, isso é por Jean, não é para mim não. Então, a gente tenta desviar aquilo que Deus quer realmente trabalhar na nossa vida. Veja o que diz aí 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. então José resolveu seguir a orientação divina. Aos olhos carnais, diante dos costumes judaicos, o que José ia fazer era algo inaceitável, era algo inaceitável, mas Deus tinha para ele pensamentos de paz. e ainda o profeta diz, o profeta Jeremias capítulo 29 verso 11, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, a vosso respeito, a seu respeito e o meu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Temos de nos submeter, queridos, aos planos que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Mãe Elson cantou, Deus tem um plano em cada criatura. Deus tem um plano. E se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, creia que ele revela os planos dele para você. Ele não vai mandar recado para você através de outra pessoa, ele vai falar direto para você. Uma vez eu estava pastorando uma igreja e minha irmã tinha saído da nossa igreja, foi para uma outra igreja e chamou um dia na loja dela, ela era empresária e falou pastor Camargo. O Senhor mandou te avisar que o Senhor pastor Camargo vai ser pastor da minha igreja. Minha irmã não falou nada comigo. Se ele quiser que eu vá para lá, ele vai falar comigo. Deus não é Deus mandar recado. Ele fala direto com o servo. então creia nisso irmão e irmã que Deus fale direto com você quais são os planos dele. O profeta Mós capítulo 3 verso 7 diz o seguinte, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. Deus não pega a gente de surpresa. Ele revela, Ele prepara a gente. mas muitas vezes nós somos teimosos, cabece duras. A gente não quer ouvir esses planos de Deus. Como é que Deus agiu com José? Deus avisou José em sonho três vezes. Primeiro, verso 20, enquanto ponderavam nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas servir a Maria de uma mulher porque o que tem ela foi gerado do Espírito Santo. Primeira vez. Segunda vez, capítulo 2, verso 13. Tendo eles partidos, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise que Herodes está de procurar o menino para o matar. Segunda vez, segundo que o anjo aparece e avisa. Verso 19 e 20, ainda no capítulo 2. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te como o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel que já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, José seguiu o plano de Deus para a sua vida. José faz isso, ele disse, sim, senhor. José faz aquilo, sim, senhor. Ele sempre esteve dentro da vontade de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é seguir o plano de Deus para a nossa vida. A segunda coisa, assumir o compromisso com Deus. verso 20 diz assim, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Deus chamou a José e propôs a ele o compromisso de educar o seu próprio filho, o filho de Deus. José, o que está sendo gerado em Maria é meu, é fruto do Espírito Santo. E você, como um descendente de Davi, você está recebendo essa responsabilidade de cuidar dessa criança. Como pai físico, você vai cuidar, você vai educar, você vai ensinar, você vai acompanhar essa criança, você vai sustentar essa criança. Então, queridos, José assumiu o compromisso. Reciclo 23 diz assim, Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. José deve ter tremido diante de Deus, mas que responsabilidade. Deus está me entregando um filho dele para que eu cuide, para que eu eduque, para que eu ensine, para que eu faça dele um homem de caráter, fisicamente falando, humanamente falando, que Jesus não precisava disso, que ele já tinha o caráter perfeito. Mas tudo isso envolvia o quê? O compromisso de José com Deus. Não seria fácil esse compromisso, mas seria um compromisso muito abençoado. queridos, quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Eu fico imaginando, né, a nossa liderança, nossos líderes chamados com responsabilidades, com bênçãos, mas também com responsabilidades. e o trabalho do Senhor tem de ser feito da melhor maneira possível. O que Deus diz na verdade do profeta? Maldito aquele que faz a obra do Senhor? Relaxadamente. Eu estava me contando alguns oficiais que ele conheceu, vamos falar de onde é, né, que fazia serviço por obrigação. Ah, mas hoje não é meu dia de plantão, não. Mas é melhor não aceitar. melhor não aceitar um compromisso do que aceitar e fazer de qualquer forma que Deus não vai tolerar isto. Que ele nos dá o melhor. Ele espera de cada um de nós também o melhor. Veja o que Tiago registrou no capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. essa é uma palavra da liderança da igreja, nós líderes. Você foi chamado para ser líder. Mas no dia da avaliação divina, vai ter maior juízo também. Quando eu vejo uma criancinha aqui sendo trazida para o batismo, né, eu sempre penso um dia o Senhor vai chamar e falar assim, Luciano, o que você fez com as duas joias que eu coloquei na sua mão para você cuidar? Você cuidou bem? Você educou como precisava? Você ensinou? Então, quanto maior a bênção, maior também o nosso compromisso diante desse Deus todo poderoso que tem um plano para cada criatura. E muitas pessoas amadas só querem a bênção, mas não querem a responsabilidade, não querem o compromisso. o próximo passo de José integrou-se nos planos de Deus. Integrou-se nos planos de Deus. Versos 22 e 23, diz assim, ora, tudo isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio por seta. Eis que a virgem conceberá dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. José conhecia as escrituras e ele então foi integrado nesse plano de Deus e cumprir a escritura. E nessa hora eu creio que o coração dele pulou de alegria. Falei, que bênção, eu estou dentro da profecia e eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Qual era o plano de José? Casar-se, ter esposa e ter filhos. Esse é o plano dele. Mas qual era o plano de Deus para ele? Educar o próprio filho de Deus. Esse é o plano de Deus. A vida de José. Por isso, queridos, o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é muito maior do que o meu próprio plano. Nossos planos são tão falhos, tão fracos, tão cheios de defeito que nós somos pecadores, mas o plano de Deus é muito maior. E Deus ainda permitiu que José realizasse o seu próprio plano. Maria, depois, teve muitos filhos de José. Realizou o seu plano também. Então, José integrou-se nos planos de Deus. Os planos de Deus são eternos e muito maiores, enquanto os nossos são passageiros e menores. Então, é melhor viver o que a palavra de Deus tem determinado para a minha vida. Paulo escreve aos corinhos, capítulo 2, a sua primeira carta, verso 9, diz assim, Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já pensou nisso? Que coisa maravilhosa. O que Deus tem preparado para a sua vida? O que Deus tem preparado para a minha vida? Eu devo mais do que nunca me integrar nesse plano de Deus. Senhor, isso aqui é teu servo. Faça em mim aquilo que é a tua vontade. Isso aí diz, Eis-me aqui e envia-me a mim. Eis aqui o teu servo. Versículo 24 diz assim, Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Obedeceu imediatamente. José não foi pensar primeiro. Ah, me dá 30 dias para eu pensar. Me dá um prazo. Obedeceu. Despertado José do sono, fez o como lhe ordenara o anjo do Senhor. Imediatamente. Então, obedeceu. Imediatamente. Isso me ensina, queridos, que quando eu tiver dificuldade em obedecer, eu devo pedir a Deus que me ajude. Pedir a Deus que me ensine para que eu tome a postura necessária diante daquilo que Deus está propondo. O Senhor me dá sabedoria. O Senhor me ensina para que eu tome realmente para que eu seja um cego obediente. em último lugar, José esperou o tempo certo. Verso 25 diz, contudo não a conheceu e quando ela não deu à luz o filho a quem pôs o nome de Jesus. aprendemos aprendemos aqui queridos que precisamos ter paciência para aceitar o tempo certo para cada coisa. Deus tem o tempo certo, o tempo dele é o tempo certo, o tempo exato. Nosso tempo muitas vezes é adiantado, é precipitado ou muitas vezes até atrasado. Mas Deus tem o tempo certo, José esperou o tempo certo. Enquanto Jesus não nasceu, ele não tomou Maria por esposa, nem ter filhos depois. O tempo certo, ele esperou o tempo certo. E os planos dele se cumpriram. Deus permitiu que José realizasse seu próprio sonho se casando com Maria e tendo filhos. Veja o que diz Mateus 13, 55, 56, não é que o filho do carpinteiro não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas não vivem entre nós as suas irmãs? Era uma grande família. Os planos de José foram cumpridos. Por quê? Porque ele se submeteu aos planos de Deus ou à vontade de Deus. Os planos de Deus são melhores que os nossos planos e Deus sabe o que é melhor para nós. A gente enxerga, como diz o ditado popular, um palmo à frente do marido e Deus enxerga a eternidade. Ele sabe quantos anos nós vamos viver, quantos minutos, quantos segundos, já está tudo determinado por ele. Por isso, nós devemos ser inteligentes para ouvir, obedecer, seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2 verso 21, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mais do que pedimos ou pensamos. e se for preciso, amado irmão e irmã, desista da sua vontade em troca da vontade de Deus. Citamos aqui como exemplo o Senhor Jesus Cristo. Está lá no Getsemane, ontem eu vi um pedacinho do filme Jesus de Nazaré, Jesus está orando no Getsemane e diz, pai, se possível, faça dimensificado, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. Lá em Isaías 53, diz ao pai agradou o Moelú por nossa causa. A vontade de Deus, os planos de Deus são soberanos em nossa vida. Alguns desafios para a gente encerrar. Portanto, o nascimento do Senhor Jesus traz à nossa mente lembrando o que aconteceu com José e os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Por isso, nós precisamos refletir sobre cada nova situação. Aconteceu algo diferente na minha vida? O que será? Qual o plano de Deus para a minha vida? Refletir. Seguir, oi, a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Assumir o nosso compromisso com o Deus da palavra. Integrar-nos nos planos do Pai Celestial e obedecer sem questionamento. Despertando José do sono, o que ele fez? Levantou-se imediatamente e foi atrás de Maria. obedeceu, não questionou, não levantou preconceitos, nem se lembrou das tradições judaicas, porque o plano de Deus era soberano na vida dele. Então, ele obedeceu imediatamente. Se nós temos aqui o nosso templo, o templo do Senhor, alguém que ainda não foi alcançado pelo poder do Evangelho, lembre-se que Natal é o cumprimento do plano de Deus para a sua vida, plano de salvação, plano de vida eterna. Ele salvará o seu povo. Versículo que a Libra destacou, versículo número 21, ela dará à luz a um filho de Porás no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Deus veio para te salvar. Se você ainda não tem, a certeza é a garantia da salvação. isso é Natal, é o presente de Deus para a sua vida, a pessoa de Jesus Cristo. Abre o seu coração nesta manhã e fale, Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou pecador, eu estou condenado, mas eu preciso da Tua graça e você vai ser alcançado ainda nesta manhã. E você que já é céu de Deus, abra aos seus ouvidos. Diga, Senhor, quais são os planos do Senhor para mim? Eu quero cumprir os planos do Senhor. Vamos cantar de novo, Deus tem um plano em cada criatura. Vamos lá, Elce. A pena que a gente não conseguiu a letra para pôr na... para pôr na... Para pôr na...